Música No Jornal Regional de hoje apresentaremos um especial do primeiro debate dos candidatos a prefeito de Osasco. Acompanhe agora um pouco dos bastidores da montagem deste evento tão importante para a cidade. TV Osasco, bastidores do debate 2012 aqui de Osasco. Vamos mostrar para vocês o que aconteceu, o trabalho que é montar um debate. TV Osasco, eleição de 2012, debate. Estamos mostrando aqui os bastidores, estou com a minha querida amiga Laís. Laís, o que está esperando o dia de hoje? Muito trabalho? Um pouco de trabalho e bastante empolgação, na verdade. Eu quero ver o que esses candidatos a prefeitos vão poder apresentar hoje. Eu estou ansiosa. Você que está lá na Câmara, conhece bem o pessoal da política. O que você pode, o que pode passar para o pessoal lá de casa? O que você espera realmente desse debate? Olha, eu espero bastante competência. Os candidatos, eles estão preparados, tanto politicamente quanto fisicamente. Eu acho que a gente está no começo das eleições ainda. Eles estão com a corda toda e com toda a vontade de falar, de apresentar suas propostas. Eu acho que vai ser um debate letrizante. Rafa, fala aí, como que está? Corrido? Muito, né? Sempre. Eleições aí, é correria total. Ontem esse rapazinho ficou até as altas horas grampeando. Pô, Gui, não é só simplesmente apertar botão lá, velho? Tem que correr um monte de coisa mesmo? Não, é fazer de tudo, cara. É todo mundo unido, todo mundo com a mão no martelo e prego, e prego, e prego. Vamos embora. Olha, está vendo, gente? Prego, prego, prego. É isso aí, ó. TV Osasco arrebentando a eleição 2012. Acompanha os bastidores comigo. Vem cá. Bom, meu nome é a senhora. Sônia. Dona Sônia, muito obrigado pelo trabalho bonito que a senhora fez aí. Eu me sinto muito feliz de estar colaborando por um ato de cidadania que é tão importante. Muito obrigado. A gente não imagina o quanto isso é importante para a nossa democracia. Aqui, ó, todos os candidatos sentados, devidamente... Ó, isso aqui não é candidato, não. Aqui, ó, vamos conversar com o rapaz aqui. Grande Xigueu, trabalhando muito, meu irmão. Beleza, bastante, para ficar tudo joia. E aí, o que você acha aí? Sucesso total, Xigueu? Acordou todo o som aqui, você que cuidou, né, filho? Vai ficar belezinha. É isso aí, garoto. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria, que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a Prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Mantenha todos os seus objetos pessoais, carteiras, sacolas, à frente do corpo. Desconfie de esmarrões. Polícia Militar. A segurança que você vê. Acompanhe agora a segunda parte do especial dos bastidores do debate 2012, que aconteceu na última quarta-feira no Colégio Nossa Senhora da Misericórdia em Osasco. Agora são os organizadores que fazem um breve balanço sobre o debate. TV Osasco, o jornal Visão Oeste e a Assembleia Popular. Eu acho que foi uma vitória. Foi uma organização muito bem feita. As pessoas que organizaram estão de parabéns. Todos nós nos empenhamos muito. Acho que o papel do debate é trazer o conceito da participação. O aspecto da participação é o fundamento da Assembleia Popular, que é promover o controle social, porque a democracia é fundamental. Ontem foi exercido isso. Mas tem um complemento que a gente precisa acrescentar e eu acho que o debate traz essa lembrança. Que é a questão não só de eleger os candidatos a prefeito e vereadores, mas, mais do que isso, a participação popular. Então acho que a gente conseguiu cumprir esse papel. Para ver, não se esse candidato ou aquele candidato é o que é bom, mas ver o que é melhor na política, que é a participação de todos. Nós precisamos das lideranças e as lideranças precisam de nós. Todos juntos fazem uma cidade. E a televisão faz parte dessa cidade. Por isso que a gente está muito feliz, porque acho que a cidade de Osasco ganhou muito com esse debate. É uma vitória da comunidade de Osasco. Olha, eu acho que o debate foi um sucesso. Foi uma grande festa cívica, que deu a oportunidade do eleitor de Osasco conhecer um pouco mais sobre cada um daqueles que estão postulando o cargo de prefeito da cidade pelos próximos quatro anos. Como editor do jornal Visão Oeste, em meu nome, em nome do nosso diretor executivo Walter Santos, eu quero parabenizar cada um dos parceiros organizadores da TV Osasco e da Assembleia Popular por esse ato histórico na cidade e dizer que esse é um papel importante que nós, enquanto imprensa, temos que desempenhar, que é favorecer o debate de ideias, a construção de ideias em busca de uma cidade melhor para todos nós. O debate superou em muitas nossas expectativas. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Quero agradecer os parceiros, o Jefferson, do jornal Visão Oeste, representando o diretor Walter Santos, a Assembleia Popular, que teve um posicionamento muito firme. Estão de parabéns. Nós tivemos a alegria de uma festa democrática, como há muito nós não assistíamos na cidade de Osasco. Fizemos o nosso papel de informar com isenção e de dar a você, telespectador, a oportunidade de ouvir, de ver e ouvir quem tem propostas e quem não tem propostas. O julgamento é seu. Nós fizemos a nossa parte. E obrigado por você acreditar na TV Osasco e no jornal Visão Oeste. Há mais de 40 anos no mercado de imóveis, a pioneira do aluguel garantido. Então acho que o importante para quem aluga um imóvel é ter a garantia que vai receber o aluguel e que o inquilino vai deixar o imóvel em ordem e tudo mais. Funcionários bem treinados para bem atendê-lo. E para a sua comodidade, o serviço leva e traz. E para você que quer alugar e não tem fiador, a Nunes inova com o título de capitalização, onde você, ao final do contrato, recebe o seu dinheiro de volta. Nunes Imóveis. Garantindo a sua tranquilidade. Aqui em São Paulo, o governo federal melhora a vida da população. Na saúde, os mutirões de cirurgias e novas UPAs agilizam o atendimento. Medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes atendem mais de 980 mil paulistas. Na educação, o Planatec prepara mais de 100 mil jovens para o mercado de trabalho. Na minha vida tem um Brasil melhor, com certeza. Aqui. O progresso nunca andou tão rápido em Osasco. Nos últimos anos, Osasco deixou para trás o atraso para se tornar uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil. Com investimento, trabalho e uma gestão pública moderna, nasceu uma nova Osasco. Mais humana, com mais oportunidades e muito mais preparada para o futuro. E isso é só o começo. Porque em Osasco, o progresso veio para ficar. Para fazer diferença, a escola tem que ter. Para as descobertas, mais motivação. Para a vida, mais cidadania. Para o futuro, mais autonomia. Para o dia a dia, mais criatividade. Para os desafios, mais confiança. Para as escolhas, mais oportunidades. Para o vestibular, mais preparação. Estudar aqui é assim. Sistema Anglo de Ensino. Nossa escola faz diferença. Confira agora o balanço que os candidatos fizeram sobre o debate. Música 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 Se inscreva no canal. Eu acho importante, eu acho, debater hoje os projetos para a Prefeitura de Osasco, debater hoje a questão política, eu acho que é muito importante. Então, está de parabéns a todos os pré-candidatos, está de parabéns à cidade de Osasco e está de parabéns também aos nossos candidatos a prefeito. Eu acho que o debate foi positivo. O debate permitiu que cada um apresentasse as suas propostas, as suas ideias, um debate onde cada um apontou o que acontece no nosso município, segundo os relatos da nossa população. E a conclusão que se chegou é que a cidade não vai bem, que a cidade vai mal, vai mal na área da saúde, vai mal na área da educação, vai mal na área dos esportes, na área da habitação, na área da infraestrutura, na área do trânsito, enfim. É uma cidade que precisa mudar, que precisa ser reconstruída. Eu acho que o debate foi muito importante, foi bastante esclarecedor, foi bastante produtivo. Procuramos apresentar bastante os projetos de governo, as propostas, alguns candidatos puderam falar das suas ideias, das suas propostas. Eu acho que isso é importante para a cidade. O povo, o eleitor que está em casa, a população que está nos acompanhando, pode ter um pouquinho da ideia de quem são as pessoas, quais são as suas ideias, as suas propostas. Isso é importante para o pessoal poder decidir. Esse debate foi muito interessante, porque nós pudemos mostrar a diferença que nós temos em relação aos demais candidatos. Nós representamos uma mudança para valer. A gente anda pela rua e vê que o povo quer mudança, está cansado de sofrer com o mau atendimento, principalmente na saúde, na educação e no transporte. Então nós precisamos fazer uma mudança profunda, uma mudança completa. E não se faz isso com os mesmos grupos que estão no poder. Por isso a gente se coloca e se considera como uma alternativa real de mudança e mudança para melhor dentro do nosso município. Foi muito bom tudo isso. As pessoas podem, fizeram as suas análises, quem está ligado ao passado, quem está ligado ao presente e quem realmente está pensando no futuro. Quem tocou nos assuntos, por exemplo, mobilidade urbana, de fato, sustentabilidade. Praticamente somente nós falamos desse assunto. Tocamos no assunto sobre os contratos realmente que são feitos hoje com o transporte, o monopólio no transporte, se há serviço, revisto, esses contratos. A minha avaliação foi muito legal. E a gente se coloca como futuro nessas eleições. Eu acho que foi bom, bom para os candidatos, mas principalmente para os cidadãos, que eles podem conhecer os candidatos, saber os seus programas e quem são as suas equipes, seus times. Porque o cidadão, quando for votar, tem que votar com consciência e seguro de que está votando melhor para a sua cidade. Por isso que eu fiz questão de falar o meu time. É o Lula, é a Dilma, é o Emílio, é o Jorge Lapas, o meu vice, é o Marcos Martins, são 20 partidos, são 294 candidatos, é esse povo que está aqui, esse é o meu time. E o Jornal Regional de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e continue acompanhando a programação da TV Osasco.